Boa tarde a todos, obrigada por poder falar aqui a minha história. Também estou um pouquinho nervosa, com vergonha. Bem, desde muito nova eu sempre tive muitos problemas de saúde. Fazia muitos tratamentos psicológicos. Quando eu nasci, eu fui criada praticamente pelos meus avós. Tenho uma mãe maravilhosa também, que sempre foi o meu apoio. Mas sempre tive um problema muito sério familiar com o meu pai. Isso foi se desenvolvendo. Aos 9 anos de idade, eu sofri uma tentativa de estupro. E isso agravou mais ainda a minha relação com ele. Porque, de certa forma, como ele me renegava antes, por eu não ter nascido menino, ele queria um primeiro filho homem, não sei o quê. E eu ter sofrido uma violência, isso agravou mais ainda a minha relação com ele. E eu fiquei muito apegada à família da minha mãe. E a minha mãe. E a família da minha mãe repetiu um padrão de doença o tempo inteiro. Só que eu não tinha essa consciência que eu adquiri hoje, graças ao professor. Então, assim, meu avô morreu de uma coisa séria. Minha avó... E eu falava, não, como eu amava tanto eles, até é ridículo, é absurdo o que eu vou falar. Mas eu falava assim, não, então eu vou ser a próxima a ficar doente. E realmente foi o que aconteceu. Eu tive uma depressão muito forte, já nasci com bronquite crônica, tive uma depressão muito forte, tive anorexia. E, há cerca de dois anos atrás, eu tive câncer de mama. Porque eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e sou grata por ele. Porque foi através do câncer que eu comecei a buscar formas naturais. Eu falei, não é possível, tem que ter uma melhora, tem que ter... Aí caiu essa pessoa maravilhosa, que foi o professor Wallace, em vídeo dele. E eu comecei a assistir. Tive a oportunidade de fazer o curso, agora em janeiro. Aí eu me perguntava, será que isso vai funcionar para mim? Será que não vai? Mas, aparentemente, as pessoas me viam bem, rindo. Apesar do câncer, eu sempre sorrindo. Eu passei por cinco cirurgias e nunca demonstrava. Depois que comecei o curso, eu comecei a me autoavaliar. Comecei a tentar perdoar meu pai. Eu estou no processo hoje. Quanto ao abuso que eu sofri, eu acredito que hoje eu consiga perdoar. Não sinto, não me afeta mais. Eu tomava remédios controlados, eu deixei de tomar remédio controlado. E aí eu vim na jornada do curso. E mais para agora, cerca de uns dois meses atrás, apesar das cinco cirurgias que eu tinha feito, inúmeros remédios, o médico falou para mim assim, olha, Mônica, você já tirou as duas mamas, já reconstruiu, mas você vai ter que fazer químio ou rádio, e de repente vai ter que tirar o útero, o ovário, nananã. Aí eu falei, gente, não é possível, eu estou num poço maravilhoso, eu não vou tirar o útero, eu não vou tirar o ovário, eu não vou fazer químio, eu não vou fazer rádio. E assinei no Inca um termo de responsabilidade. Então eu digo que esse foi o meu maior salto quântico. Então eu consegui a cura. Aí quando eu vi que eu consegui a cura do câncer, sem a químio, sem a rádio, eu pensei, nossa, se eu tivesse conhecido o professor Wallace antes, eu não tinha nem operado. Então, professor, eu sou muito grata, muito grata a você, a Jeane, a equipe, a Laís, a todo mundo que me acolheu por ter me mostrado esse mundo novo. Eu não tenho vergonha de falar, eu não conhecia. Eu tenho 42 anos, eu costumo dizer que eu sobrevivia, e o senhor me ensinou a viver. Obrigada a todos. Obrigada a todos.